A poderosa Palavra de Deus, ela é direção para nós, ela é cura para a nossa vida, então você pode pegar sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos de 15 ao 16, diga assim comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, fala comigo, através da Palavra, Romanos 8, 15, diz assim, Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viveres ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá Pai, o espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus, de que somos filhos de Deus, e se filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, olha que coisa poderosa, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados, eu vou começar de novo, porque essa passagem é muito poderosa, eu quero que você preste atenção nisso aqui, versículo 15, em por enquanto não recebestes um espírito de escravidão, olha para o teu vizinho e fala para ele, você não nasceu para ser escravo, para viveres ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá Pai, o espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus, nós somos o que minha gente? Olha para o teu vizinho, fala para ele, você é filho de Deus, amém ou não? Levanta a mão direita, você tem que declarar isso, diga, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e depois fala aqui ó, no versículo 17, também herdeiros, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, amados, nós somos o que? Filhos de Deus, e além de filhos, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, é o Espírito Santo que nos convence, nos testemunha, nos testifica que nós somos filhos, o problema é que a maioria não vive como filho de Deus, infelizmente, a maioria vive como não sei o que, sei lá, nem para saber, e eu falei isso na live, hoje eu vou falar de novo, imagina Deus olhando lá de cima, e vendo um povo fraco, um povo capenga, um povo vítima, você conhece alguém assim? não olhe para o lado não, porque você vem com muita gente aí, eu tenho visto as pessoas frágeis, vítimas, e tudo menos filho de Deus, porque se somos filhos de Deus, temos que nos portar como filhos, repete comigo, eu preciso me portar, me posicionar como filho de Deus, amém gente? Agora a pergunta vem, você está se posicionando como filho de Deus? Na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus projetos, nos seus relacionamentos, você se porta, se posiciona como um filho de Deus, ou como um derrotado? As pessoas, elas não conseguem se posicionar como filhos, porque elas não têm uma experiência de serem filhos, é por isso que eu preciso ter uma experiência com Deus, eu preciso ter uma experiência com Deus pai, eu preciso ter uma experiência com Deus filho, e eu preciso ter uma experiência com Deus Espírito Santo, eles são três pessoas em uma só, porém, sendo Deus uno e trino, eu preciso ter uma experiência com os três, porque são experiências diferentes, tem gente que tem uma experiência com os três, tem gente que tem uma facilidade de falar com o pai, fala com Deus pai, que é uma facilidade, se sente filho, fala como filho, mas quando vai falar com Jesus, sente uma distância, não consegue se comunicar com o filho, como se comunica com o pai, tem gente que é o contrário, tem muita intimidade com Jesus, mas quando vai falar com o pai, se sente distante, sente Deus pai distante, não tem intimidade, não tem proximidade, tem gente que é assim com o Espírito Santo, ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, ainda não teve uma proximidade com o Espírito Santo, e nós temos que ter experiências com as três pessoas da Santíssima Trindade, porque a nossa fé não é de conto de fadas, a nossa fé não é de história, não adianta eu ler a Bíblia como um livro de história, porque a nossa fé não é de história, a nossa fé é de experiência, diga forte, a minha fé, não, fala mais forte, a minha fé, é de experiência, aí me conta uma coisa, você gostaria de ter uma fé expectante, uma fé de milagres, uma fé que vê coisas extraordinárias na sua vida, você gostaria sim ou não? então você tem que ter experiências, não adianta saber que existe, não adianta ler que existe, não adianta ouvir os outros falarem que existe, você tem que ter uma experiência, desenvolver um caminho de experiência, primeiro com Deus Pai, primeiro não, não tem ordem, mas uma experiência com Deus Pai, uma experiência com Deus Filho, uma experiência com Deus Espírito Santo, vou contar um pouco da minha experiência, quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, a primeira experiência que eu tive, foi com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, mas eu não sabia nada sobre uma experiência com Jesus, e com o Pai era pior ainda, porque eu tinha problemas com o meu Pai, e por eu ter tido problemas com o meu Pai da terra, eu transferi os problemas emocionais, para o relacionamento que eu tinha com Deus Pai, e a gente faz isso, nós transferimos os nossos problemas emocionais, para o nosso relacionamento com Deus, então eu tinha uma experiência com o Espírito Santo, mas uma experiência eucarística, eu vim ter depois, e uma experiência com o Pai, bem depois ainda, depois que eu passei por um processo de cura, com a paternidade, então veja, o nosso Deus, Ele quer que nós conheçamos a Ele, nós estamos na plenitude da revelação, nosso tempo agora, é a plenitude da revelação, lembra do Antigo Testamento? Quem lembra? Lá de Davi, Moisés, lembra sim ou não? Lembra nada, você não viveu naquele tempo? Mas você ouviu falar, não ouviu? Você já leu na Bíblia sobre essas pessoas, sim ou não gente? Não, me ajuda, me ajuda a pregar, participa, pega o nome do seu irmão, e balança ele aí, vai, fala para ele, acorda meu filho, vocês já ouviram falar de Davi, de Elias, de Moisés, diz sim ou não? Sim, naquele tempo, eles não tinham a revelação, que Deus era três em um, naquele tempo, eles só sabiam que Deus, era o Deus dos exércitos, eles nem tinham a revelação, de que Deus era pai, não tinha essa visão, de Deus como um pai, só foi ter essa visão, depois da vinda de Jesus, que ele ensina, os apóstolos e discípulos, a chamar Deus de? Chamar Deus de? Chamar Deus de? Antes disso, não se tinha essa revelação sobre Deus, então no antigo testamento, o povo via Deus como um Deus carrasco, um Deus que se vingava, um Deus que matava todo mundo, se desobedecesse, e essa visão era uma visão muito errada, porque o que o povo errou no deserto, não foi destruído, não está escrito, mas não se tinha a visão de Deus como um? Depois de Jesus se teve, mas lá no antigo testamento, só se conhecia, o Deus todo poderoso, que para nós é Deus pai hoje, naquela época, só era o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, só se conhecesse Deus, depois veio Jesus, que se manifestou como Deus filho, aí as pessoas começaram a conhecer Jesus, como Deus filho, depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, ele envia o Espírito Santo, então nós hoje, conhecemos o Deus como pai, filho e Espírito Santo, o povo daquela época, eu não conhecia, então se eu não conheço, por que eu estou falando isso tudo? Porque se eu não conheço, eu não tenho experiência, e se eu não tenho experiência, eu não conheço, então o fato é, você precisa ter uma experiência com Deus, olha para o teu irmão, e fala isso para ele, você precisa ter uma experiência com Deus, amém gente? amém? então vamos lá, como que eu via Deus? eu via Deus como Deus distante, antes de ter uma experiência com Deus, para mim era um Deus, Deus Todo-Poderoso, depois que eu tive uma experiência com Deus, eu senti que ele é Deus Todo-Poderoso, porém que ele quer ser meu amigo, Jesus quer, Deus quer ser meu amigo, Jesus quer ser meu amigo, Deus quer ser o meu pai, mas vamos voltar na palavra, olha o que está dizendo a palavra, o Espírito Santo dá testemunho ao meu Espírito, de que eu sou filho de Deus, é o Espírito Santo que convence, que nós somos filhos, mas o que eu disse no início, que é o problema, a maioria não se vê como um filho, e não se posiciona como um filho, é um problema de identidade, a identidade não foi ativada, muita gente sabe que é filho de Deus, a maioria sabe, já ouviu alguém pregando, já ouviu na Bíblia, já ouviu música, mas o problema não é saber, a questão é você sentir, experimentar e se posicionar, três coisas, fala comigo, sentir, experimentar, e se posicionar, quando vem um problema, uma adversidade contra você, quando acontece uma provação, você se vê como? Você se vê como filho de Deus? se sente um filho de Deus? Ou você já fica aterrorizado, com medo, e já fica pensando nas provas, nas desgraças que podem acontecer? Seja sincero agora, fala para o teu vizinho, conta para ele aí, seja sincero, como que você se vê, quando aparece uma adversidade? Como um filho, ou como um medroso? Uma medrosa, será que você tem coragem, de responder isso aí? A maioria não se posiciona como filho, porque, vem aqui comigo gente, quem tem filho aqui? Levanta a mão, isso, me fala uma coisa, se você tem domínio sobre o seu filho, ele está na sua frente, você vai proteger ele, ou vai deixar ele se arrebentar? Responde gente, vai proteger, não vai? Se você se sentisse como filho, você enfrentava tudo na sua vida, de peito aberto, sabendo que Deus protege os seus filhos, a gente lê o que está na palavra, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, mas o primeiro problema financeiro, isso é a desespera, quando precisa dar um passo para crescimento, você não dá o passo, porque eu sei que eu pensando assim, ah, mas, e vai se não dar, e se não der, e se eu não conseguir, meu Deus, será que nós nos vemos mesmo como filhos de Deus? A maioria eu tenho visto que não, porque se nós, sentirmos, experimentarmos, e nos posicionarmos, como filhos, nós seremos vencedores, em todas as coisas, porque a Bíblia fala, a Bíblia mente gente, a Bíblia fala, a Bíblia fala, em Cristo Jesus, eu sou, mais, que vencedor, não é só vencedor, a Bíblia poderia, a Bíblia poderia ter falado assim, em Cristo você é vencedor, em Cristo você é vencedor, mas ela disse que em Cristo, nós somos, nós somos, mais, mais que vencedores, então, não era para a gente estar vencendo, vencendo no casamento, vencendo na espiritualidade, não era para você estar vencendo, nas suas finanças, no seu trabalho, o seu emocional, não era para você estar vencendo, não era para você estar vencendo, essa porcaria, dessa depressão, do inferno, essa ansiedade, não era para estar vencendo, as batalhas espirituais, então, hoje, você precisa ter a coragem, de compreender, e trazer, consciência, eu não, me sinto, não, me sinto filho, não tenho uma experiência, de filho, e não me posiciono, como filho, e essa consciência, tem que me levar, a uma decisão, de mudança, uma decisão, de busca, eu preciso, eu tomo a consciência, de que eu não sou, não estou me vivendo, como filho, se eu tomo a consciência, essa consciência, tem que me levar, a uma energia, de busca, a uma força, de busca, eu preciso, encontrar o caminho, para me tornar, realmente, me posicionar, realmente, como filho, senão, eu vou ser um derrotado, para o resto da vida, e que coisa terrível, Deus olhando lá de cima, olhando os filhos dele, cheios de potenciais, mas vivendo, como um bando, de derrotado, imagina, que tristeza, para Deus, olhando isso, e ele olha lá de cima, e fala assim, o que eu vou fazer, eles não se posicionam, eles não tomam posse, eles não têm experiências, imagino eu, que Deus olha do céu, e, fica agoniado, porque Deus quer, Deus quer, preste atenção em mim, aqui ó, o maior, o maior interessado, na sua vitória, é Jesus, Deus olha e quer, você, fluindo em todas as áreas, Deus olha, e quer você, fluindo no seu casamento, você olha para o teu filho, e olha para ele, e fala assim, nossa, meu filho, eu queria mesmo, que ele, se arrebentasse todo, é isso, você olha para o seu filho, e pensa assim, olha gente, imagina Deus, olhando para você, olha lá, meu filho sofrendo, você olha para o seu filho, olha lá, meu filho sofrendo, se arrebentando todo, olha que legal, é assim que você fica, não, você fica angustiado, você paga um preço, você vai atrás, você ajuda, você quer de todas as formas, que o seu filho esteja bem, que o seu filho vença na vida, sim ou não, minha gente? Imagina Deus te olhando, imagina Deus te olhando, falando assim, nossa, meu filho de novo, olha lá, era para ele ter pegado para a direita, ele continuou naquele caminho errado, olha lá, se arrebentando todo, tomando decisões erradas, se posicionando como um derrotado, gente, eu estou falando para vocês, porque eu também vivo isso, tem desafios na minha vida, que se apresentam para mim, que, eu tenho as duas opções, como vocês, todos nós temos, e tem hora que, o meu, Tony velho, que está dentro de mim, ele fala assim, não, não entra nisso aqui não, deixa para lá, não, isso aqui vai ser complicado, pode ser que não dê certo, só que eu lembro de uma coisa, eu sou filho, de Deus, e se eu não tenho coragem, de arriscar, nas coisas de Deus, pela fé, que borra botas que eu sou, que covarde que eu sou, e aí eu vou, às vezes eu vou, e muitas vezes eu vou, trazendo medo no meu coração, mas a decisão, por me arriscar em Deus, é mais forte, do que o meu medo, e aí eu vejo maravilhas, quantas maravilhas, eu vi na minha vida, quantas coisas maravilhosas, eu vi Deus fazendo, quantas curas, milagres, prodígios, o quanto Deus faz, na minha vida, se eu ficasse contando, a noite toda, eu não ia dar, tantos milagres, tanta providência, que Deus já fez na minha vida, o quanto eu e minha família, crescemos, o quanto a missão, marca da vitória, cresce, mas é porque a gente, se posiciona, como, filho, e muitas vezes, dá vontade, de se posicionar, como um derrotado, dá vontade, de fugir da raia, a maioria das vezes, dá vontade, é mais simples, é mais cômodo, é mais confortável, não assumir, os desafios, que Deus apresenta, é muito mais fácil, mas porque nós enfrentamos, porque nós damos os passos, porque a gente paga o preço, a gente vê a vitória, chegando, em nossas vidas, deixa eu te contar uma coisa, enquanto você se posicionar, como uma vítima, você vai ser vítima, até o fim da sua vida, enquanto você se posicionar, como um fraco, uma fraca, você não vai vencer, nada, 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 é por isso, que a Bíblia diz, que sem fé, é impossível, agradar a Deus, porquê Tony? Porque o indivíduo, sem fé, não dá passo nenhum, ele fica escondido, ele sabe, que precisa dar um passo maior, no seu profissional, mas não dá, porque ele se esconde no medo, ele sabe, que precisa sentar com o cônjuge, conversar, conversas sérias, tem um bando de gente, casado, casada, que não cresce no relacionamento, porque não tem a coragem, de sentar e ter conversas, sérias, fica fugindo, do diálogo sério, se posicionando, como um derrotado, e vai adiando, a conversa séria, vai adiando, a conversa séria, vai adiando, a conversa séria, nunca tem, aquela conversa séria, aquela conversa, para alinhar, o relacionamento, aquela conversa, para falar a verdade, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não quero mais, eu não permito, eu não aceito, mas vai adiando, a conversa séria, se posicionando, como um medroso, uma medrosa, e o relacionamento, vai indo para o buraco, e a responsabilidade, é sua, é sua, a pessoa, a pessoa precisa, assumir, por exemplo, o propósito de vida, Deus já falou, um milhão de vezes, Deus já chamou, já confirmou, já direcionou, já mandou profeta, já mandou homem, mulher falar, você já sabe exatamente, o que você tem que fazer, mas você se esconde, como uma vítima, e vai se escondendo, se escondendo, se escondendo, e Deus falando, e você se escondendo, Deus falando, e você se escondendo, é por isso, que você não cresce, e não vai crescer, enquanto você, não der um passo, fé, minha gente, é arriscar, não tem como traduzir, a fé de outra forma, fé, é se arriscar, nas coisas de Deus, ah, Tony, mas e se eu errar? se você errar, você aprende com o seu erro, e continua no processo, por que tanto medo, de errar assim? quem que imputou, esse medo, de errar na sua vida? hoje eu recebi uma mensagem, que eu fiquei, depois eu fiquei com ira, a pessoa está 10 anos, 10 anos mexendo com o negócio, e 10 anos não dá certo, meu filho, então sai dessa porcaria, e testa outra coisa, ah, mas é porque sabe, né, eu estou assim, vai que se eu fizer outra coisa, não vai dar certo, mas já não está dando certo, o infeliz, que porcaria é essa de vida? não, é porque assim, aqui não está dando certo, mas, eu vou dar um passo aqui, pode não dar certo, pior do que aqui, olha que desgraça de vida, e a pessoa fica 10 anos, 10 anos, preso, a esse medo infernal, e não testa nada, e pode ser que, o primeiro teste, que ela desse, poderia dar certo, e ela poderia crescer, mas porque ela se faz, de vítima, se esconde, no medo, ela fica 10 anos, sofrendo, com uma vida, medíocre, olha para o teu vizinho, olha nos olhos dele, segura no ombro dele, fala para ele, toma vergonha na sua cara, não, fala forte, fala alto para ele, para ver se ele ouve de verdade, sabe como o mundo, viu os primeiros cristãos, o mundo, viu os primeiros cristãos, assim ó, o mundo, imagina, apareceu os primeiros cristãos, aqueles que andavam com Jesus, aí Jesus morre, e o mundo, começa a conhecer os cristãos, sabe como que eles, conheciam os cristãos, olhava para um cristão, lá longe, falava assim, nossa, lá vem o cristão, aonde ele passa, tem milagre, prodígio, sinal, eles não tem medo de nada, e não tem medo, nem de morrer, era assim que eles, vinham os cristãos, viram Estevão, levar pedrada, até a morte, e nas últimas pedradas, ele estava sorrindo para o céu, quando Paulo chegava nas cidades, os bruxos da cidade, tudo pegava os livros de bruxaria, e eles iam queimar nas praças, só porque Paulo chegou na cidade, era assim que o mundo via os cristãos, era assim que agiam os cristãos, ninguém entendia nada, eles chegavam nos portos, assim, para pegar o barco, subia cada apóstolo, subia num barco, e cada barco ia para um lado, não tinha um vento levando o barco para um lado, eles subiam no barco, e o Espírito Santo soprava no barco, para onde ele queria levar os apóstolos, então saia um barco para cada lado, com o mesmo vento, sem precisar de hastear o negócio, e o povo olhava e não entendia nada, e agora, agora o mundo olha os cristãos e fala assim, faz diferença nenhuma, nós precisamos mesmo, de uma vez por todas, tomar vergonha na nossa cara, e fazer a diferença nesse mundo, porque está escrito, não recebemos um espírito de escravidão, então, pelo amor de Deus, saia dessa escravidão do medo, da mediocridade, tem que ter uma experiência, foi a experiência com Deus que mudou a minha vida, eu tive que experimentar Deus, e a partir da experiência, que eu tive com Deus, eu me decidi, eu quero fazer a vontade de Deus, e olha que eu passei muitos anos, batendo cabeça e errando, mas eu errava, decidido, a não ficar parado, tem muita gente que acha que, quando erra, a pessoa falha, não, quem está falhando, é quem está parado, falha, quem desiste, quem erra, está no processo para acertar, repete comigo, quem erra, está no processo para acertar, mas quem não faz nada, repete, já falhou, olha para a cara do termão, vê se ele tem cara de quem está fazendo alguma coisa, ou está parado, paradão, cara de paradão, paradona, fica reagindo a vida, em nome de Jesus, nós precisamos despertar, para fazer a vontade de Deus, despertar, para fazer a vontade de Deus, somos filhos de Deus, e como filhos, está aqui na palavra gente, vocês precisavam pegar essa palavra, e ler ela um milhão de vezes, para ver se desperta o coração de vocês, está aqui, e se somos filhos também, somos herdeiros, o que você está herdando de Deus? mostra na minha vida hoje, uma herança de Deus, uma herança de Deus, Antônio, aqui ó, eu estou herdando unção de cura, eu oro pelas pessoas, elas são curadas, aleluia, não, eu estou herdando, prosperidade, porque o meu Deus, é o Deus do ouro e da prata, e tudo que eu empreendo, tudo que eu toco, vai para frente, flui, cresce, eu estou em abundância, estou herdando prosperidade, não Antônio, eu estou herdando harmonia, tudo que eu faço, os meus relacionamentos, são harmoniosos, a minha casa é harmoniosa, quando eu me raciono com alguém, a harmonia, entra na vida dessa pessoa, olha quanto eu estou herdando coisas de Deus, não Antônio, eu estou herdando unção de transformação, aonde eu chego no meu trabalho, qualquer trabalho que eu vou, eu chego naquela empresa, eu gero transformação na empresa, igual Deus gera transformação nas pessoas, não, eu herdei de Deus, Tony, eu herdei, eu sou co-herdeiro de Cristo, então eu herdei de Deus e de Cristo, controle emocional, nada me tira do sério, nada me tira do sério, como Jesus, ele foi até na cruz e não saiu do sério, eu herdei de Deus, controle emocional, não Antônio, eu estou herdando de Deus, unção, aonde eu estou, as pessoas sentem Deus, um abraço que eu dou, a pessoa sente Deus, o problema é que a maioria não está herdando nada disso aqui, está um povo frio, um povo fraco, um povo triste, 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 e o que mais me assusta, é que o povo está derrotado e parado, é o que mais me assusta, as pessoas estão com uma vida medíocre, e ao invés de ficarem desesperadas para crescer, elas estão se acomodando a mediocridade, e tem gente que ainda fala, não é assim mesmo, Deus quer sim, é a vontade de Deus, a palavra de Deus é clara para nós, você precisa, depois dessa pregação, você precisa estar, desesperado para uma mudança, a não ser que você esteja vivendo, plenitude de Deus, a não ser que você esteja crescendo, nas onze áreas da sua vida, se não está, você precisa sair dessa noite, com um desespero no seu coração, para buscar algo novo, para buscar um tempo novo, para buscar uma nova história, porque a palavra está dizendo, que nós somos herdeiros, mas para ser herdeiro, eu preciso me posicionar, como filho, diga forte, eu preciso, me posicionar, como filho, se posicionar, como filho, em tudo que eu for fazer, eu fico pensando, que tem, tem, tem gente que tem medo do capeta, do demônio, quem tem medo do demônio, é porque não se posicionou, como filho até hoje, porque se você entendesse, que você é filho de verdade, você ia entender, que é ele que tem medo de você, você é filho, esse é um grande termômetro, esses dias, eu estou até pedindo para Jesus, e eu quero até pedir aqui, no altar, onde foi celebrada a missa, eu quero ver o mundo espiritual, eu quero ver os capetas, tudo que estiver perto de mim, quero ver, quero ver anjo, quero ver todo mundo, para quê? Porque eu quero me posicionar, como filho, ao invés de ficar com medo, você tinha que ter vontade de ver, porque quando você vê, você sabe que ali está o capeta, você não vai lá, o problema é que você não está vendo, aí você está entrando nas paradas, sem saber que está cheio de demônio, onde você está indo, mas porque eu tenho medo de ver, eu não peço, eu não experimento, eu não vivo, se posicione como filho, se posicione como filha, herdeiro, herdeira, o filho que obedece o pai, o filho que, quer viver a herança, o filho que quer fazer a vontade do pai, e mudar completamente a sua vida, você quer? Você quer? Ou essa pregação é tão distante de você, que você fica olhando para essa pregação, e fala assim, nossa, mas, se você quer, fique em pé, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, e se, isso tocou teu coração, fala para Jesus hoje, nessa noite, fala para Deus hoje, nessa noite, fala para Deus, fala Deus, eu quero experimentar, quero ter uma experiência como filho, eu quero ter uma experiência como filho, eu quero ter uma experiência com Deus Pai, vem Senhor Deus, me dá essa graça, nessa noite, de ter uma experiência com Deus Pai, para que eu me posicione, eu preciso experimentar, então peça para Deus, com as suas palavras agora, tenha coragem de abrir a boca, e falar para Deus, Deus, eu quero experimentar a tua presença, eu quero ser abraçado por ti, eu quero subir no colo do Pai, fala com Ele nessa hora, abra a tua boca, e fale para Ele, fala, Pai, eu estou aqui, eu te quero, eu preciso de ti, vem me tocar, vem me abraçar, quero hoje experimentar, quero ter uma experiência de filho, me abraça, me leva para o teu colo, eu quero experimentar, ter uma experiência verdadeira, como filho, eu não quero mais, me posicionar como vítima, eu não quero mais, em nome de Jesus, me posicionar como um derrotado, como uma derrotada, eu quero me posicionar como filho, um filho vencedor, um filho vencedor, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, mas Pai, para isso, eu preciso de uma experiência, Pai, para isso, eu preciso de um despertar, no meu coração, vem Senhor, nas entranhas da minha alma, e me desperta, ajuda-nos Senhor Jesus, ajuda-nos Senhor Jesus, vai pedindo do fundo do teu coração, esse desejo de viver uma experiência, o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para viver esta experiência, abra tua boca, que é o seu momento, o seu momento com Deus, de falar com Ele, do seu jeito, da sua maneira, papazinho, não perca a oportunidade, de dizer Senhor, eis-me aqui, se posicione como filho, que de fato você é, como filha, como de fato você é, a palavra de Deus, Deus disse isso para mim, para você, vai pedindo a graça, de ter atitudes de filha, atitudes de filho, quantas vezes, você está sendo roubado, de você mesma, de você mesmo, porque não se posiciona, como filho, muitas vezes, nós até estamos, no lugar, no lugar certo, no local certo, mas nós não, não nos posicionamos, como herdeiros, a palavra diz, para mim, para você, para de gritar, para os quatro cantos, do mundo, que você é, guerreira, batalhadora, a palavra, te intitula, como herdeira, como filho, como filha, vai pedindo, essa graça, o filho pródigo, amado, filho pródigo, ele chegou, na situação, de ter que comer, lavagem, a lavagem, dos porcos, mas ele, não aceitou, ficar ali, tem muitos, filhos de Deus, que aceitaram, e se acostumaram, com a lavagem, você aceitou, e se acostumou, com a lavagem, é tempo, de despertar, de sair daí, saia deste lugar, saia desta situação, na tua vida, desperta, desperta, em nome de Jesus, levante as suas mãos, o mais alto, que você puder, levante as mãos, poderoso Deus, faça desta canção, a sua oração, e rei, canta para Deus, agora, liberar, tua unção, de cura, neste lugar, poderoso, de, mais forte, e rei, e rei, liberar, tua unção, de cura, neste lugar, segura na mão, do seu irmão, que está do seu lado, fecha o corredor, fecha o corredor, segura na mão dele, levanta a mão dele, nós vamos cantar, fecha os seus olhos, e canta com força, deixa brotar do fundo, do seu coração agora, com tudo que você tem, canta como filho, canta como filho, canta, sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor, da igreja, sopra, Espírito, de Deus, sobre o clamor, da igreja, libera, tua unção, de milagres, libera, tua unção, de milagres, sobre nós, sopra, mais uma vez, no início, canta mais forte, sopra, Espírito de Deus, Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor, da igreja, libera, tua unção, libera, tua unção, de milagres, sobre, canta, queremos ver sinais, queremos ver, sinais, da manifestação, do teu poder, pois quem crer, verá, pois quem crer, verá, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a conta, canta forte, poderoso, poderoso Deus, e rei, libera, tua unção, de cura, desse lugar, poderoso Deus, e rei, libera, 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 tua unção, de cura, deste, mais forte, amado, poderoso Deus, libera, libera, tua unção, de cura, deste lugar, poderoso Deus, e rei, libera, libera, tu, libera, de cura, neste lugar, cante, incendeia, incendeia, Senhor, você pode dar mais, amado, canta mais forte, incendeia, incendeia, Senhor, incendeia, 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 Senhor, incendeia, 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 Deus, incendeia, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, solta tua voz, libera, libera, tua unção, de cura, neste lugar, poderoso Deus, e rei, libera, tua unção, de cura, neste lugar, foi a tua presença, que nos trouxe aqui, não desistiremos, não desistiremos, de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar, diante da tua glória, não podemos ficar de pé, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, não podemos, mostrar, mostrar quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, de novo, vai deixando, vai deixando fluir, a língua do Espírito, deixa fluir em você, você é filho, você pode, você consegue, vai soltando, a tua oração, para Deus, deixa o mover de Deus, te conduzir, como conduziram, os barcos, dos antigos apóstolos, deixa o vento, do Espírito, te conduzir, existe lugar, existe uma direção, que o vento, do Espírito, te leve agora, que um novo mover, que uma nova hora, um novo momento, uma nova história, comece agora, em nome de Jesus, solta tua voz, do Espírito, e você que não ora, deseja, peça esse dom, peça essa graça, vem Espírito, de Deus, que o vento, Deus, te conduzir, deixa o vento, do Espírito, te conduzir, deixa ele te levar, aonde Deus, precisa, de você, posicionado, que arranque, toda tristeza, toda angústia, do teu coração, todo medo, de dizer, não, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, todo medo, de se posicionar, e dizer, não, existe muitas situações, que você precisa, dizer, não, se posicione, como filho, como filha, como herdeira, do trono, da graça, como Deus, que cumpre, as suas promessas, age em nós, Espírito de Deus, eis-nos aqui, Espírito de Deus, levante a mão, do seu irmão, levante, cante forte, poderoso Deus, é claro, é isso, com fé, libera, tua unção de cura, neste lugar, canta para o Senhor, poderoso Deus, e rei, libera, tua unção de cura, neste lugar, poderoso Deus, e rei, libera, tua unção de cura, neste lugar, poderoso Deus, e rei, libera, tua unção de cura, neste lugar, e alabara, mandara, e alabara, libera, pai, libera, pai, libera, papai, libera, libera, abba, 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 com os nossos orações, vem abraçar os teus filhos, abre o nosso entendimento, meu Espírito de Deus, vem abraçar os teus filhos, ajuda-nos a pose, e se amarrou, dá-nos experiências, experiências contigo, Experiências contigo, Pai Queremos ser liberos Queremos esperar, Pai Queremos entrar na casa como filho Queremos sentar a mesa como filhos Sentar a mesa como filhos Oh, Pai Ache em nós, Espírito de Deus Ache em nós, Santo Espírito Espírito de coragem, de ousadia De força, de determinação Derrama em nós Derrama em nós Cura, Pai Liberta, Pai Pai, Pai Cura as feridas, Pai Liberta os Teus filhos, Pai Levanta os Teus filhos, Pai Jura, Lá, 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 Lá Sim Veja os seus olhos Sinta agora Respira fundo Fala para o Pai Pai, eu quero deitar no Teu colo Fala para o Pai Quero deitar no Teu colo, Pai Eu quero ter uma experiência De filho Aba, Pai Aba, Pai Tony, o Senhor toca no meu coração de uma forma muito forte Dizendo que você precisa se posicionar Aqui nesse momento O Senhor nos convida A dar um passo Abra os Teus olhos agora em nome de Jesus E que você possa dar um passo à frente Um passo Não tenha medo E esse passo O Senhor pede para te dizer Você que está em casa Levante agora e também dê um passo Saia do lugar O Senhor está te pedindo isso Para mim, para você Nesse momento Um único passo Pode mudar todo O trajeto da tua vida Um único passo Muda toda a sua história Fecha os seus olhos agora E nesse passo que você deu Um simples passo É o que o Senhor está pedindo de você agora É para renunciar o adultério É para renunciar a bebida É para renunciar a pornografia É para renunciar o que? A fofoca A mentira A murmuração Mas o Senhor está pedindo de mim De você hoje Um passo É só um passo E o resto Deus vai fazer Através de mim Através de você Através de um passo Mas apresenta agora O que tem sido O seu pecadinho de estimação A sua desculpinha de nunca ir Qual tem sido a sua muleta Diante de tudo que você está vivendo E apenas um passo Deus muda histórias Nesta noite Obrigada Senhor Obrigada Senhor Eu sei que tu estás agindo aqui A começar em mim Jesus Obrigada Aja em cada um de nós Vai dizendo que você dá livre acesso Para que o Espírito Santo O Espírito de Deus Coloque tudo No seu lugar Aleluia Senhor Aleluia Senhor Nós queremos Pai Nos posicionar Nos posicionar Como filhos Espírito Santo A palavra nos disse hoje Que é o Senhor Que é o Senhor Quem testemunha Ao nosso Espírito Mostrando que somos filhos Espírito Santo Desperta em nós Incomoda-nos 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 Eu te dou liberdade Se você quer dar liberdade Para o Espírito Santo Fala para Ele também Me incomoda Espírito Santo Me incomoda Espírito Santo Para que eu me posicione Como filho Para que eu me posicione Como filho Me incomoda Me alerta Me desperte Através de sonhos De outras pessoas Desperta em nós Através de experiências Me incomoda Espírito Santo Para que eu saia Para que eu saia Para que eu desperte Para que eu dê passo Como disse a Alessandra Para que eu dê passo Chega Eu não quero mais Me posicionar como vítima Chega Como derrotado Como frágil Não Eu sou filho Do Deus vivo de Israel O Deus que não dormita Que não dorme O Deus das trincheiras de Israel O Deus dos exércitos Deus todo poderoso Soberano Sobre a terra e o céu Grande, forte e santo E eu sou filho dele Herdeiro E co-herdeiro de Cristo Aleluia Aleluia Pode soltar a mão do seu irmão E levantar as suas mãos Levanta Soberano Soberano Maravilhoso Dá o seu melhor Para Deus Deus que não sabe O que é falhar Soberano Fiel Sei que ele nunca vai deixar Mais forte Soberano Soberano Maravilhoso 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 Faz festa Para Jesus Faz barulho Para ele Aqui Diga glória a Deus Glória a Deus Dá um abraço No seu irmão Diga para ele Fique cheio Do Espírito Santo Fala para ele Você é filho Pode se assentar Glória a Deus Nós vamos passar agora Com o ofertório E eu peço a você Que está aqui E você que está Acompanhando pela internet Para que você possa Ofertar Para Deus Na missão Marca da vitória Para que nós possamos Continuar esse trabalho De evangelização Aqui Na missão Marca da vitória Todas as terças Nos acampamentos Nos encontros Nós pedimos A sua ajuda Seja generoso Para com a missão Marca da vitória Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Mãe da divina providência Providenciai Você que está pela internet Você está vendo aí O Pix Que você pode contribuir Com a missão Marca da vitória Fazendo o seu ofertório Fazendo a sua doação Para a nossa missão Marca da vitória Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Jesus, eu confio em vós. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Nós vamos ter no final deste mês, aqui na sede da missão, o nosso método immersion, 27, 28 e 29. O immersion é um treinamento, uma imersão de três dias, onde nós vamos trabalhar um processo de metanoia, mudança de mentalidade, desbloqueios emocionais, cura interior e o passo a passo de crescimento nas 11 áreas da nossa vida. Então, você que é de São Paulo e região, você está convocado a fazer o método immersion presencial, aqui na sede da missão marca da vitória, 27, 28 e 29. Você de qualquer lugar do mundo, você pode fazer no online. Quem não pode vir presencial, faça online, de qualquer lugar do mundo. Você encontra todas as informações nesse WhatsApp que está na tela, aí ó, 011-99285-1347. O mesmo telefone do Pix, também é o suporte pra você se inscrever para o immersion, método immersion. Gente, o método immersion é tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu coloquei em prática, na minha caminhada que trouxe crescimento pra mim, eu coloquei nesse treinamento. Tudo que eu coloquei na minha caminhada, que deu crescimento pra mim, eu coloco no método immersion. Então, é um divisor de águas. Você que realmente quer uma mudança, uma transformação, pra se posicionar diferente, tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a forma que você pensa, a forma que você enxerga a sua espiritualidade, a forma que você enxerga a vida, a forma que você enxerga a palavra de Deus. Tudo tem que mudar. Se você não está tendo resultados bons, tem que fazer coisas diferentes, para que mude os resultados. Em nome de Jesus. Então, dia 27, 28 e 29, presencial aqui, nós já acabou as vagas na hospedaria, tem pouquíssimas vagas, já acabou. Nós vamos colocar mais algumas, mas já acabou as vagas na hospedaria, porém você pode vir no presencial e ficar no hotel, ficar nas barracas. Nós temos uma estrutura de camping aqui, pra barracas, tem banheiro, tem uma estrutura muito legal pra você ficar acampado também. E você pode ficar nos hotéis próximos, tem pousada aqui perto também, mas faça de tudo que for possível e impossível, pra você estar aqui nesse método immersion, pra você fechar o ano, começando um tempo novo na sua vida. Final deste mês, 27, 28 e 29. Amém? Vamos ficar em pé pra gente encerrar. Nós temos salgado, caldo, sucos e refrigerante aqui à esquerda de vocês. A mulherada abençoada, dia 21 agora. Dia 21 tem conferência de mulheres aqui na sede. Conferência de mulheres, dia 21 agora, falar com a Alessandra, tá bom? Nesse final de semana, nesse sábado, né? É, exatamente. Nesse sábado agora tem conferência de mulheres, só pra mulherada, os marmanjos não podem vir, só mulher, tá? Fala com a Alessandra, que ela ajuda vocês com todas as informações. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prescitaia ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Todo dia, às 7h57 da manhã, tem live da oração da manhã. Mas eu quero que vocês fiquem aí no coração sobre o Imersion. Entre em contato com a nossa equipe, que eles vão te responder. Faça o seu cadastro para o Imersion, em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no coração, sustenta o fogo, que a vitória é nossa!